Bom dia, Alex Santos, bom dia, bom dia, amigos ouvintes do programa Super Manhã Santa Cruz. Estamos chegando agora na manhã desta segunda-feira através aqui do aplicativo, do rádio, também das redes sociais aqui na Rádio Santa Cruz. Nós estamos aqui na Consigne. Alex Santos tem muitas informações para você. Serginho daqui a pouco tem, vai ter aqui algumas dúvidas. Para você, beneficiário do Auxílio Brasil, você que vai estar fazendo o consignado do Auxílio Brasil, e daqui a pouco o Serginho vai trazer essas informações para você, amigo ouvinte que está na escuta aqui da programação da Rádio Santa Cruz. Antes, Manuel, tem outras notícias aqui direto da Consigne, 25 anos de muita experiência. O Serginho daqui a pouco ele conversa com a gente. Manuel, bom dia. Bom dia, Admilson Silva, bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz, em especial aos aposentados e pensionistas, Admilson. Vamos trazer informações para os recém-aposentados e pensionistas do INSS. Quais as informações que você tem, Manuel? Isso mesmo. Vamos começar agora falando a nossa entrevista sobre os recém-aposentados e pensionistas do INSS, Admilson. Você que acabou de se aposentar e você que acabou de receber a sua cartinha de concessão, está com ela em mãos, está pensando onde realizar o seu primeiro empréstimo, você da zona rural, você aqui da região do Trairi, está em dúvida onde realizar o seu primeiro empréstimo? Venha já para a Consigne, venha tomar aquele cafezinho conosco, venha tirar todas as suas dúvidas e sair daqui com o seu empréstimo. E o mais importante de tudo, Admilson, sai daqui com todas as explicações. Muito bem. Vamos falar sobre os diferenciais da Consigne, Emanuel. Os diferenciais da Consigne, Admilson. Como você já falou ainda há pouco, o Serginho trabalhou mais de 25 anos em um banco, em uma instituição financeira, a credibilidade, a experiência. A gente sempre entrega a segunda via do contrato, Admilson, explicando quando começa, quando termina. Isso é muito importante para você aposentado que está ouvindo, porque você vai sair daqui com todas as informações em mãos. Quando começa, quando termina, o valor descontado da parcela, tudo você vai sair daqui entendendo, tá? E esses são os nossos diferenciais. Lembrando que a gente tem loja física em Santa Cruz, em Jaçanã e em Itangará. Então, o mesmo atendimento aqui em Santa Cruz serve para as demais lojas. e esses são os nossos diferenciais, Admilson. Muito bem. Está aí, Emanuel, trazendo essas informações para você, recém-aposentado do INSS. Serginho é experiência, 25 anos de experiência no ramo bancário. E agora, Serginho vai trazer informações para você. Olha, Serginho tem algumas notícias, algumas informações, vai tirar dúvidas de você que recebe o Auxílio Brasil, está fazendo o consignado do Auxílio Brasil. E Serginho tem essas informações para você agora aqui no programa. Bom dia, Serginho. Admilson, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz. Admilson, vamos falar um pouco sobre o Auxílio Brasil? Não tem muita dúvida, né? Muita. Vamos lá. A primeira dúvida é o seguinte. Muita gente perguntando, tem até uma propaganda nossa. Tem pessoas que ganham, Admilson, vários valores, né? 400, 500, 600. Então, a nossa propaganda que está saindo até na rádio, ela fala que existe um valor estimado de 2,5 mil, para beneficiários que recebem acima de R$ 400,00. E esses R$ 200,00 que os beneficiários estão recebendo até dezembro, os bancos não vão levar em consideração. Por quê? Porque a partir de janeiro, eles voltam a ganhar os R$ 400,00. Então, os bancos estão levando em consideração apenas o valor que eles recebem o mês passado. Por exemplo, R$ 400,00. Admilson, muita dúvida também sobre o dia do pagamento. Vamos lá. No último dia, 3 de agosto, o governo federal sancionou a lei que concede para os beneficiários do Auxílio Brasil que eles façam até 40% de sua renda, comprometem até 40% da renda da sua renda com o empréstimo consignado. E, na última sexta-feira, agora, dia 12, a lei foi publicada no Diário Oficial. Então, agora virou lei. Na próxima sexta-feira, agora, dia 19, estaremos recebendo aí, por parte dos bancos, o comunicado de quando vai começar o pagamento dos empréstimos. Isso depende da consignia em relação ao pagamento. Não, não de maneira alguma. A gente, Admilson, estamos fazendo o quê? A pré-digitação, para que os clientes, quando comecem a pagar, não tenham aquelas filhas. Então, na próxima sexta-feira, dia 19, estaremos aí divulgando, se Deus quiser, recebendo dos bancos o calendário dos pagamentos. E um detalhe importante, Sérgio, é que o pagamento do Auxílio Brasil, esse mês, começou dia 9, foi antecipado esse mês. Vai até o dia 22. Então, tem essa questão aí, que deve ser liberado só depois do dia 22. É, Admilson, como você bem frisou, o pagamento foi antecipado. Começou dia 9, vai terminar dia 22. Então, até lá, a gente vai ter aí uma resposta de quando começam esses créditos. Ok. Vamos trazer informações agora sobre o empréstimo consignado para os benefícios assistenciais, BPC e LOAS. Admilson, outra classe, outros beneficiários que foram contemplados com essa lei do governo, essa mesma lei que foi aprovada, contempla que os beneficiários do LOAS e BPC, não, BPC e LOAS, que BPC é o benefício de prestação continuada e LOAS é a lei, eles podem comprometer, Admilson, até aí 35% da sua renda com o empréstimo, que no passado eles não podiam fazer empréstimo consignado, eles faziam empréstimos caros nos bancos, empréstimo pessoal, CDC. Hoje, o beneficiário do BPC, Admilson, ele pode comprometer aí até 35% da sua renda com o empréstimo. Outra novidade, Admilson, que foi também levado em consideração que o beneficiário do BPC, ele pode fazer tanto o cartão consignável como o cartão benefício. Muito bem, Serginho. Voltando aqui ao Auxílio Brasil, só mais uma dúvida aqui, é para você que está acompanhando aqui o programa Superman de Santa Cruz, que você, nesse período, você pode fazer o seu consignado e vai aguardar, já que a lei foi publicada, vai aguardar a liberação dos bancos com relação ao dinheiro que na próxima sexta-feira deve ser liberado. Então, Admilson, é isso aí. Você que contratou o empréstimo na Consigny, aguarde aí na próxima sexta-feira 19 o calendário, o comunicado dos bancos de quando vai iniciar o pagamento. Valeu, Serginho. Valeu, Admilson. São essas as informações aqui da Consigny, com assistência técnica de Chagas Costa. Segue com você, Alex Santos. Estouz. Estouz.